Já pensou em fazer uma mini-turnê fora do seu estado? Fazer 5, 10 shows fora da tua localidade? Seria interessante pra você? Se a tua resposta é sim, cara, fica grudado nesse vídeo porque eu vou te passar algumas dicas pra você construir a tua primeira mini-turnê. Antes do recado, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o teu like no vídeo também. Esse aqui é um canal de música, negócios, especialmente pra artistas independentes. E me segue também lá no Instagram e no Twitter. Vou deixar os links dessas redes sociais aqui embaixo, beleza? Vamos embora pro vídeo. Se você não sabe, eu já fiz uma turnê por grande parte do Brasil. Foram mais de 60 shows que basicamente começaram ali com aquele primeiro show de 70 pessoas ali de público e foi terminar num festival pra mais de 40 mil pessoas. Vou deixar, inclusive, o card do vídeo onde eu conto essa experiência pra você se você quiser depois assistir. Por que eu tô te falando isso? Porque eu vou tirar dessa experiência que eu tive essas dicas pra te passar. Não é algo que vai vir da minha cabeça que eu tô sonhando ou que eu acho. Eu vivi isso e vou passar uma experiência pessoal que aconteceu comigo pra você. Se eu quero levar esse som pra fora, eu preciso saber pra que tipo de local esse som vai ser apresentado. É bem importante você ter isso na cabeça. E aí você vai criar o seu produto de show. Se você é meu aluno lá no curso Palco Digital, você sabe exatamente o que eu tô falando. Ter um produto de show é ter um show que se adapta a realidade dos locais que você já tá projetando tocar. Você não vai fazer... Eu vou criar agora... Eu vou ensaiar o meu show que vai ter 20 músicas e vou me apresentar num pub que eu basicamente vou ter que me adaptar a uma rotina de tocar 3 músicas e parar e depois voltar pra tocar mais 5 e depois tocar mais... Entendeu? Você precisa se adaptar à realidade dos locais onde você pretende tocar, entender qual é a dinâmica nesses locais e criar um produto de show que atenda esses locais a princípio. Então a primeira dica é ter um produto de show bem desenhado que sirva especificamente os locais que você pretende tocar. Você precisa ter na cabeça que tipo de estabelecimento, que tipo de local vai servir pra que você mostre o teu trabalho. E aí você vai batalhar, vai correr atrás do primeiro show. Você vai prospectar, você vai olhar na internet pubs, bares, locais que você entende que são apropriados pra receber esse teu show. Você vai atrás disso. E aí o teu foco é buscar uma casa de show. Mas Vinícius, eu tô querendo fazer uma mini turnê. Calma. Você vai buscar uma. Você precisa fechar o primeiro show. Foca no primeiro, na primeira casa. Mas não é qualquer casa. Não é uma casa que vê da sua cabeça. Você vai escolher uma casa de show, um estabelecimento que esteja numa zona próxima de outras casas, de outros estabelecimentos. Se você fez esse primeiro show e conseguiu agradar o público, conseguiu agradar o contratante, conseguiu fazer a tua marca dar o primeiro passo rumo a ficar na mente daquelas pessoas, o próximo passo é estar próximo de uma assessoria de imprensa, é contratar uma assessoria de imprensa que fale com os cadernos culturais dessa região. O fato de você ser uma banda de fora do estado que fez um show muito bom naquela região já te dá notícia, já te dá conteúdo pra que a assessoria consiga cavar uma matéria num jornal de grande circulação ou numa revista de grande circulação que fale das atividades culturais daquele local que você tá se apresentando, daquele bairro ou daquela região que você tá tocando naquele estado. O que vai acontecer é que essa matéria vai ser veiculada, você vai receber essa matéria, e essa matéria, junto com o teu material que você já tem, teu Media Kit, que é a gravação do seu show, e quando eu falo de gravação do show, pode ser o show ao vivo, no lugar onde você já fez, ou pode ser vocês executando o show em estúdio, ao vivo mesmo. Isso é importante você ter. Então, esse material de imprensa, mais a gravação do seu show, mais o release de vocês, com isso na mão, vocês vão prospectar as casas que estão ali ao entorno. Depois de fazer o primeiro show nessa, vocês vão bater nas outras casas com esses materiais. E se vocês já tiverem visão, vocês com certeza já se conectaram com o contratante, com o dono do pub, o dono do bar, já criaram uma relação, e esse networking vai ser importante para que você, a partir de agora, com esse material na mão, comece a prospectar as outras casas ao entorno, ali próximo da região que você tocou. Então, você vai na próxima casa, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. As chances de você ser contratado para fazer o próximo show, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto são enormes. Porque o fator de você ser uma banda de fora, o fato de você ser uma banda de fora que está momentaneamente naquele estado, vocês vão voltar daqui a pouco para o seu estado, vocês estão ali fazendo, cara, isso, essa escassez. Tem um artista que, cara, eu não vou ver mais aqui, daqui a pouco eles vão embora. O que custa eu abrir portas para esse cara tocar no meu pub, tocar no meu bar? Esse fator de escassez acelera o interesse de contratante para que o teu show seja executado, cara. É muito importante você saber disso. Ninguém vai te contar isso, mas eu estou te contando. Então, localização estratégica do primeiro show, mais material estratégico na mão. Assessoria de imprensa, serviço de assessoria, essa nota com vocês, o material musical, o show de vocês embaixo do braço. E esse discurso, esse argumento, essa visão a negociar com essas casas que estão ao redor, e estrategicamente, tendo consciência de que vocês estão em vantagens. Ah, Vinícius, tem muita banda da região, mas vocês são uma banda de fora. Vocês não estão todo dia batendo na porta dos caras e a escassez, vocês vão voltar, vocês vão para outro lugar. O interesse é maior. Isso desperta o interesse de contratante e as chances de você ser realmente contratado são grandes. Foi assim que a gente conseguiu fazer a primeira mini tour. E da primeira mini tour, a gente tinha mais bagagem, tinha mais material, conseguimos a segunda e daqui a pouco a gente já estava fazendo turnês realmente em outros estados e terminamos fazendo mais de 60 shows. Então, uma mini tour, é bem importante você entender isso, ela começa com o primeiro show. E é importante eu abrir um parêntese aqui, se você leu o livro do Slash, guitarrista dos Guns N' Roses, você vai ver que foi exatamente isso que os Guns N' Roses fizeram também. Eles faziam mini turnês e eles escolhiam bares na Califórnia que ficavam próximos uns dos outros. Só que a diferença é que o Axl e a banda não tinham uma assessoria de imprensa e não tinha essa preparação, uma prospecção e não batia na casa do dono no bar, no pub do contratante para negociar. Eles chegavam com a van lá e com os equipamentos e batiam na porta, na cara e na coragem e falavam quero tocar aí. Mas eles faziam isso, eles escolhiam bares locais que ficavam próximos de outros também para poder ter essa maleabilidade, para poder não ficar restrito a uma apresentação. A gente tocou aqui, mas tem 3, 4, 5, 6 lugares próximos que a gente pode bater também, a gente não vai gastar dinheiro, não vai gastar tempo porque está próximo, a gente pode conseguir mais 1, 2, 3, 4, 5 apresentações, uma mini tour. Então, esse é o pensamento independente, raiz, roots. Se você quer encarar o desafio de by yourself fazer uma mini tournée sem depender de A, B ou C, na cara e na coragem, é assim que eu fiz pelo menos, foi assim que eu fiz. Se você quiser seguir o exemplo por sua conta e risco, mais agora já com essa bagagem de conhecimento, beleza? É isso, espero que essa dica tenha te ajudado de alguma forma. Fico por aqui e te vejo na estrada. Eu espero que você esteja na estrada também e que a gente se encontre por aí. Um abraço, tchau, tchau.